E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de dicas de tonagem do Forza Horizon 4. E hoje a gente vai falar sobre regulagem de escalas de marcha. Mas antes da gente começar, verifique se você é inscrito do canal aí, porque tem muita gente que está perdendo a inscrição, beleza? E o mais importante, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like e manda um salve aí pra mim nos comentários. Como você está vendo aí, eu vou utilizar como exemplo essa Ferrari 458 Itália, mas você pode utilizar essa teoria com qualquer outro carro que você tem aí. Geralmente quando a gente já tem uma certa experiência, a gente faz uma configuração de escala de marcha no olhômetro mesmo. Mas quando a gente quer uma configuração mais técnica, a primeira coisa que a gente tem que saber depois que faz o aprimoramento no carro, é saber qual que é o torque e a potência máxima dele. Essa informação de potência máxima e torque, a gente pode ver aqui mesmo nos aprimoramentos, aqui na parte do motor. É só você entrar aqui, você entra em qualquer peça do carro e aperta a seta para cima. Assim você vai ver a potência máxima e o torque máximo dele. Essa informação de potência e torque, você também pode pegar lá na sua garagem. Aqui no canto a gente tem uma tabela de desempenho, que eu não gosto muito de olhar. O nome disso aqui é curva de torque e potência, tá? Eu não gosto desse modelo do Fosa Horizon e nem do Fosa Motor Sport, eu gosto de ver mesmo testando o carro na rua. Se você observar aqui do lado esquerdo dessa tabela de desempenho, a gente tem um número de potência. Do lado direito, esses valores são para o torque. E do lado de baixo, representa os valores de RPM. Nessa tabela de desempenho, se você observar ali no canto direito, você vai ver que a linha amarela representa a potência e a linha verde representa o torque. Eu tenho esse outro exemplo de curva de torque e potência, que eu acho bem melhor do que a do Fosa Motor Sport e a do Fosa Horizon, porque ela me dá um detalhe bem preciso. Nessa tabela aqui, se você observar à esquerda, você tem o torque, à direita você tem a potência e embaixo você tem o RPM. É o mesmo exemplo que a gente tem da tabela do Fosa Horizon, só que eu prefiro essa aqui, porque ela já me mostra a curva de torque e potência bem detalhada. Olha só, observando essas informações aqui, já dá para a gente fazer uma boa escala de marcha para o nosso carro, dependendo da corrida que você vai colocar ele. Aqui no Fosa Horizon não tem muita complexidade, porque a maioria dos carros que a gente faz a configuração de tunagem, a gente vai aproveitar em todas as pistas do jogo. Se você observar essa tabela aqui, a partir do momento que a curva de torque, ela cruza com a curva de potência, a partir daquele momento ali, é a faixa ideal de rotação do seu motor. Então no nosso caso aqui, a lei está querendo dizer que a partir de 3.800 RPM, já é uma faixa de rotação muito boa do nosso carro. Se ele estiver abaixo de 3.800 RPM, então ele vai estar perdendo rendimento. Então você sabe que antes da curva de torque e potência, o motor não está trabalhando na sua eficiência máxima. E se a gente observar lá onde começa a cair a potência, é na casa dos 5.800 giros. Ou seja, em 5.800 RPM, o motor começa a perder potência. Então, agora que eu sei, baseado na nossa tabela, que a faixa ótima de giro desse carro aqui, a partir da curva de torque e de potência, é dos 3.800 a 5.800. Então aqui dentro desse espaço de 3.800 e 5.800, é a faixa ótima de giro do motor do carro. Então eu vou tentar escalonar as marchas dentro dessa faixa ótima de giro do motor. Porque eu sei que se eu passar desse giro, se eu passar de 5.800, o carro vai perder potência. Então eu não vou passar. E se eu colocar uma escala de marcha abaixo dos 3.800, eu vou perder rendimento. Então eu tenho que procurar deixar a escala de marcha dentro do giro ideal do motor. Como você viu no último exemplo, aquela tabela de torque e potência é muito mais precisa do que a que a gente tem no Forza Horizon e no Forza Motor Sport. Então, basicamente, quando a gente vai desenvolver uma relação de marcha, primeiro, como você viu, a gente tem que ver qual é o torque máximo e a potência máxima. E nesse espaço entre o torque máximo e potência máxima, a gente tem a faixa útil do motor. Como eu não gosto de observar aquela tabela de faixa de torque e potência, que é do Horizon e do Forza Motor Sport também, eu não gosto de ver, eu tenho outros métodos para observar a faixa útil do motor, tá? Se você observar aí no mapa, você vai ver que eu estou na área onde tem a maior reta possível, porque essa parte aqui é a parte bastante útil, tá? Eu estou no modo online porque assim tem menos trânsito, tá? Você vai entender porque eu estou nesse retão aqui, beleza? Observando aqui no meu carro, eu já sei, já tenho anotado que o torque dele máximo é 560 e a potência máxima dele é 449. O que a gente vai pegar baseado nessas informações aqui? Olha só, quando o carro chegar em 560 de torque, você vai anotar o RPM. Em qual RPM ele atingiu 560 de torque. E quando ele chegar na potência máxima de 449, você vai anotar em quantos RPM ele chegou em 449. Baseado nessas informações, o espaçamento do RPM entre o torque máximo e a potência máxima, você vai encontrar a faixa útil do seu motor. É nessa faixa de RPM que você vai escalonar suas marchas. Certo, estou aqui do lado de fora do mapa e o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos simular um dinamômetro, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer é ativar a telemetria, tá? A gente vai jogar a quarta marcha aqui, beleza? E você vai ficar observando o torque e a potência ali. Quando ele chegar no torque máximo, você vai anotar quantos RPM ele chegou naquele torque máximo. Quando ele chegar na potência máxima, você vai anotar com quantos RPM ele chegou nessa potência máxima. E como você sabe, entre o intervalo do torque máximo e a potência máxima, é a faixa útil de rotação do nosso motor. E não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like aí e manda aquele salve pra mim nos comentários. Beleza, então vamos lá. Eu vou buscar o torque máximo, beleza? Tem jogadores que até clipa, cara, pra ver certinho. Eu não sou tão perfeccionista assim, tá? Eu vou no olhômetro mesmo, tá? Eu vou procurar agora o torque máximo, aí eu anoto o RPM, beleza? Olha só, cheguei no torque do carro, que no nosso caso é 560. Agora eu vou anotar o RPM. Então, a partir de 6.500 RPM, a nossa Ferrari já está na faixa útil do motor. Essa técnica eu aprendi em alguns fóruns, com o pessoal que é bem perfeccionista. Tem uma galera que gosta de colocar na quarta marcha, como eu fiz aqui. Acelera tudo, quando o carro corta o giro, eles vão lá e clipa, né? Os últimos 10, 15 segundos e faz uma análise do vídeo pra pegar certinho. Eu prefiro fazer lá o esquema no olhômetro mesmo e testando o carro na estrada. Agora vamos observar a potência, que no nosso caso é 449, tá? Quando chegar na potência, que nem chegou agora, anota o RPM, beleza? Como você está vendo aqui no exemplo da nossa Ferrari, que tem uma potência máxima de 449, tá? O máximo dela é 8.349 giros, tá? Você pode até passar um pouco mais, esticar um pouco mais a marcha do seu carro, tá? Mas se você exagerar demais, você começa a perder potência, tá? Só carros mesmo que tem um motor muito fraco, que você pode dar uma esticada na aceleração, porque geralmente esses carros têm pouco rendimento. E se você deixar uma rotação muito baixa, você vai perder tempo. Aqui no Forza Horizon, a gente pode forçar esses carros que têm um motor fraco, porque aqui a gente tem a opção de desativar o modo simulação de dano. Então não tem problema nenhum a gente ficar forçando esses motores, que em jogos de simulação, ficar praticando isso excessivamente, pode danificar o motor do seu carro. Agora que eu sei qual é a potência máxima e o torque máximo do meu carro, é só eu entrar no modo rivais, né? Pra não fazer uma escala de marcha. Eu gosto de entrar aqui em corrida de estrada, né? Eu gosto de testar nessa pista aqui, porque aqui tem uma reta, que é a reta que eu mais encontro no modo online. Raramente a gente encontra colossos, principalmente golias, né? Então eu gosto de fazer o teste aqui, principalmente em questão de velocidade final. Primeiramente a gente vai saber quanto de velocidade final nosso carro pode chegar, beleza? Então, eu já estou aqui na pista que eu selecionei, tá? E eu vou entrar aqui nas configurações de tunagens, mas eu não vou mexer em nada, eu só vou observar uma coisa aqui. Esse carro tá marcando a velocidade máxima de 352 km por hora. Mas será que ele chega até a linha de chegada a 352 km por hora? Eu acredito que não, pode ser que vai sobrar a velocidade final. Então, antes de mexer na escala de marcha, eu vou dar uma volta nessa pista, e vou ver a velocidade máxima que ele consegue chegar até antes da linha de chegada. Então, eu já estou de quinta marcha, vou jogar a sexta marcha aqui, e eu tô vendo que dá pra me aumentar a aceleração da sexta marcha. Então é só reiniciar e ajustar o carro. Certo, depois da nossa análise, a gente viu que nessa pista aqui, que tem uma reta muito longa, a máxima que a nossa Ferrari chegou com essa escala de marcha foi a 321 km por hora. Ou seja, dá pra gente jogar aqui uns 330, fazer uma escala bem em filé pra chegar no máximo 330, se caso a gente pegue o vácuo de alguém. Se você quiser, você pode mexer aqui na transmissão final, né? Aumentando aqui para aceleração, a gente vai ter mais aceleração, e ele vai ter menos velocidade final. Vou deixar aqui em 4,37, pra ver quanto de final que esse carro vai ter. 353 ainda. A gente pode aumentar também a aceleração final, tá? Olha só, foi pra 314. Ou seja, geralmente, eu assim, eu gosto de deixar aqui no máximo 4, tá? 4,50, por aí, 4,39. Eu vou deixar aqui na casa dos 4,20, beleza? Aí eu vou regular aqui nas escalas de marcha. Primeiramente, eu gosto de começar aqui atrás. No caso, a máxima desse carro aqui em sexta, ele chegou na casa dos 321. Eu vou aumentar a aceleração aqui, pra ele chegar até 330, beleza? Só que a gente tem que respeitar, tá? Olha só naquela tabelinha aqui. Enquanto eu mexo aqui na sexta marcha, dá pra gente observar na tabelinha ali, ó. Você tá vendo que agora, a sexta marcha tá abaixo dos 4 mil giros que tá indicando ali na tabela. Então, isso aqui não é uma faixa ideal de giro, tá? Então, não pode ficar abaixo da nossa faixa de giro do carro. Como a gente sabe, não pode ficar abaixo dos 6.500, certo? Já que eu sei qual é o limite máximo e mínimo de rotação que o meu carro pode atingir, tá? E eu já sei qual é o limite dele nessa pista aqui. No caso, 320. Eu vou colocar na casa dos 335, tá? Pode ser que a gente pegue o vácuo de alguém e precisa de uma velocidade extra. Então, eu já vou determinar aqui. Uma coisa que é bom você saber também, que ali em cima tá mostrando velocidade e aceleração. Se você aumenta a aceleração, você perde velocidade. Se você coloca na velocidade, você perde um pouco de aceleração, tá? Então, no caso do nosso carro, vamos determinar aqui a velocidade final dele. É na casa dos 330, tá? Então, eu vou colocar aqui 8.4, tá? Eu gosto de começar na última marcha, tá? Que eu já determino qual é a velocidade final. Olha só, tá 342. Eu posso aumentar um pouco mais a aceleração, tá? Coloquei 330. Vou colocar 330 e poucos, né? Vai que a gente precisa, né? 346, tá bom. Olha só, eu pulei pra quinta marcha aqui. Eu vou subindo ela um pouquinho, tá? Porque a gente sabe que os gaps da primeira marcha até a última é como se fosse uma escadinha, tá? E você não pode deixar uma diferença muito grande. E não pode deixar tudo igual aqui. Por exemplo, pegar aqui e deixar tudo, tudo igual, tudo com o mesmo assim, ó. Não pode deixar, tá? Você tem que deixar uns gapzinhos. Por exemplo, determinou aqui a velocidade máxima da sexta marcha, aí vai diminuindo aqui aos poucos, tá? Sempre deixando um espacinho, tá? Olha só, aqui também eu posso aumentar um pouco a aceleração. O restante que parece que tá muito bom, tá? Esse carro aqui, ele já veio com a transmissão muito boa. Talvez ele nem tenha necessidade de colocar uma transmissão de corrida, porque ele já veio com a escala muito boa. Talvez a gente só precisa regular alguns detalhes, principalmente para alguns circuitos. Por exemplo, se eu vou fazer esse carro aqui para um circuito que a máxima é 300 km por hora, não tem necessidade de eu colocar tanta velocidade final. Se você observar, a segunda marcha, ela está acima dos 6 mil giros, como está mostrando ali na tabela. Então a gente nem precisa se preocupar com o restante, porque já vai estar bem acima do permitido. E a gente só deve se preocupar na questão do limite de aceleração, né? Que no nosso caso, a gente pode chegar até nos 8.300, 400 giros e troca de marcha. Até se você observar no contra-giro do lado de fora, lá está marcando os giros do motor. Dá para você ter uma ideia do limite mínimo e o máximo também. Depois que a gente termina de fazer a configuração de escala de marcha do nosso carro, é muito bom a gente verificar a primeira marcha para a gente ter um bom desempenho na arrancada. Eu vou te dar dois exemplos extremos aqui de uma arrancada que a gente não pode deixar na nossa configuração de escala de marcha. Primeiro vamos começar com o exemplo de um carro que não tem uma arrancada muito boa. Ou seja, esse problema aqui é muito fácil de resolver. É só aumentar a aceleração. Olha só, não pode deixar essa arrancada aqui, ó. Muito fraca a arrancada. Isso aqui é muito fácil de resolver. É só aumentar a aceleração da primeira marcha. Agora eu vou te dar um exemplo de outro erro. No caso, é um carro que tem uma aceleração muito forte na primeira marcha. Você viu que se exagerar na primeira marcha na questão da aceleração, você pode cortar o giro porque muitas vezes nem dá tempo de trocar de marcha, o carro já sai acelerando que nem louco e você acaba perdendo tempo. Então tem que deixar equilibrado. Não deixa muita aceleração e nem abaixo de uma aceleração ideal. Uma coisa que a gente tem que ficar atento é que nós temos vários tipos de motores. E um exemplo básico é que motores aspirados precisam ficar com giro lá em cima, tá? E como aqui no Forza Horizon a gente não joga com simulação de danos, então esses carros que tem os motores que não tem muita força, a gente pode deixar as escalas de marchas com o mais aceleração possível. Você determina a velocidade final do carro e sempre deixa as escalas de marcha com a máxima aceleração possível, tá? Mas não deixa aquele carro que você pula uma marcha, depois pula outro e fica pulando um atrás da outra. Deixa o carro dar uma respirada, mas sempre com aceleração boa, principalmente para carros aspirados e carros que tem uma potência muito, muito fraca. Agora quando a gente fala com motores V8, V10, V12, Biturbo, que tem bastante cilindrada, a gente pode deixar uma relação de marcha um pouco mais longa, porque esses carros têm força suficiente para sair com muita velocidade de uma terceira marcha em uma curva, pode até sair de quarta marcha em uma curva, porque esses carros têm bastante aceleração. Vamos imaginar outra situação, digamos que você comprou essa Ferrari e você pegou a minha configuração de tonagem, você copiou as peças e você quer copiar a minha escala de marcha. Não tem muito segredo quanto a isso também, tá? É outro pulo do gato que tem aqui no jogo. Então vamos imaginar que eu comprei essa Ferrari, baixei a configuração de tonagem de outro jogador e eu copiei as peças dele, tá? Aí no canal tem um vídeo mostrando como que você faz para copiar as peças de qualquer jogador. E eu gostei da escala de marcha que ele colocou no carro e eu quero copiar essas escalas de marcha. É muito, muito simples. Você vai copiar, escrever no papel cada uma da velocidade de cada escala de marcha. Eu vou te mostrar agora, por exemplo. Acelerou aqui a primeira marcha, 95 km por hora. Anota aí, primeira marcha 95. Joga a segunda marcha, 143 km por hora. Anota, segunda marcha 143. Joga a terceira marcha, 191 km por hora. Anota aí no papel. Depois que você anotou todas as marchas, é só você ir na configuração de tonagem do carro que você copiou as peças. Aí você vai mexendo aqui, ó. Em cada uma das escalas, tá? Até você encontrar a marcha, né? A velocidade de cada marcha. Olha só. É comum você encontrar carros que não tem necessidade de colocar uma transmissão de corrida. Assim como essa Mercedes aqui. Por quê? Se a gente observar na configuração de tonagem dessa Mercedes, eu não coloquei transmissão de corrida. Porque as escalas de marcha desse carro já vêm todas bem reguladas, tá? E ela não tá abaixo do giro ideal do motor desse carro, tá? Que é na casa dos 6.500 por aí. A maioria dos carros da classe S1 é nessa casa dos 6.500. A única coisa que a gente pode regular é a transmissão final, tá? Então eu só regulo a transmissão final aqui, pra mim encontrar uma arrancada boa, tá? Pra mim ter um equilíbrio entre arrancada e velocidade final, tá? Eu não posso colocar uma aceleração muito alta, porque se você observar ali na velocidade máxima, foi pra 274. Eu acredito que esse carro aqui, a máxima dele é na casa dos 335. Então eu vou procurando aqui uma configuração pra mim ter uma arrancada boa, tá? Uma arrancada que o carro não corte o giro e nem uma arrancada que o carro tem uma aceleração fraca, tá? Como você viu, configuração de escala de marcha não tem segredo, tá? Basta você definir a velocidade máxima do seu carro. Se ele tem condições de chegar a 350, configura uma aceleração de escala de marcha que ele chega até lá tranquilo. Se o seu carro tá marcando 350, mas ele não consegue, a máxima dele é 330, configura seu carro pra chegar no máximo a 330. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima dica.